La la ya, la la ya, la la ya La la ya, la la ya, la la ya A beleza dela é, é exagerada, dona de si, dona de casa Ela é foda e cria sua moda, nossa, nossa, nossa Fica moreno, loira, mas fica maravilhosa Escrevia só pensando em você, eu escrevia essa parada Pensando em te descrever, pra você ver a musa do nasceu O sol nasce todo dia e eu suponho que é você Eu te encontrei aquele dia na rua, lembra? Eu te beijei e cê falou que eu só era um esquema E agora, o que que aconteceu, né? Café na cama, eu te amo e muita fé Fez meu mapa astral e começou a ler Só entendi a parte que meu ascendente é você Meu nome é Lucas, lerdo, louco Vou precisar de um mapa, mas pra ler seu corpo Vamos esquecer lá atrás, nós dois junto é fato Vamos fazer na sala e depois fazer no quarto Nós quebrar a cama, depois descer pro chão Vida louca, bicho solto, dois solto no mundão Vamos esquecer lá atrás, nós dois junto é fato Vamos fazer na sala e depois fazer no quarto Nós quebrar a cama, depois descer pro chão Vida louca, bicho solto, dois solto no mundão Ela passando na pista, meu coração dispara As mina mordida porque ela é joia rara Os mano tentando, mas quebra a cara Porque onde ela passa, arrasa o tempo para Não vou nem perder meu tempo, vou marolar Ficar de quebradinha quando te ver passar Essa mina de vermelho usa Louis Vuitton Com minha marra de malandro eu vou ter que te arrastar Gata, pode vir, pode confiar A vida é muito curta pra tu escolher esperar Então vem dar um rolê comigo, vão mafu, mafu, defu, defu Ficar de boa e relaxar Na arte da beleza essa mina tem o dom Beijando a boca dela fica tudo bom Sem você, sem você tô nada bom Te chamo de bombom e te ofereço o meu edredom Vamos esquecer lá atrás, nós dois junto é fato Vamos fazer na sala e depois fazer no quarto Nós quebra a cama, depois desce pro chão Vida louca, bicho solto, dois solto no mundão Vamos esquecer lá atrás, nós dois junto é fato Vamos fazer na sala e depois fazer no quarto Nós quebra a cama, depois desce pro chão Vida louca, bicho solto, dois solto no mundão M帮 a cama, depois desce pro chão Vida louca, bicho solto, dois solto no mundão Vamos ver na sala e na sala Andphasia de dança pra cuore Amém.